Pois é, galera, ainda estamos aqui, vou receber uma visita, uma visitinha que vocês amam, quem será que é? Quando a pessoa chegar, eu filmo, e não é só uma pessoa não, tá? São duas, duas pessoinhas que eu amo, é isso? Olha ela, Kelly, Kelly, Kelly é o salão da Kelly, que eu tava com saudade do meu amor, dá licença gente, agora é só entre nós. Primeira visitinha, quem é essa atriz? Olha o reencontro do salão. Kelly, amor, a gente vai fofocar muito, porque a gente ainda não teve tempo de fofocar, a gente vai tesourar hoje todo mundo. Olha aqui, ó, a casa é de camarote, mas o lanche é de pipoca, minha gente. O pãozinho, o queijinho que ela não come, o queijinho que eu não come, mas tem presunto e peito de loquinhas e liptom pra você. É sobre isso, né, amiga? Olha aqui, eu acostumato com cachorro de pobre, que é aqueles virilata caramelo, você chega aqui e tem um floco de neve no meio da sala. Meu cabelo dele não tem mais nada do que o meu. Meu amor, cabelo dele é mais, oxe, olha esse pelo, minha gente, pelo amor de Deus, lindo. Para de latir, chega, vem cá, vem, vem cá, vem, coisadinha, ai, vem cá, vem, ele não gosta, ele não gosta muito de baixa renda, não. Minha gente, olha o tamanho do closet do gato. Olha o closet do... Minha gente, peraí. Isso aqui parece a sala da igreja, olha o tamanho, ó. Olha o tamanho, é quando você pensa que... Que ela tá... Tô vestida. Tá vestida, peraí, gente, olha aqui agora, ó. Tá aqui, ó, maravilhosa. Olha isso daqui, as meninas. Todas as mulheres que me seguem. Diga-se isso aqui, não é o sonho de consumo. Misérico, olha, a pessoa que entra aqui é uma senta ao pé, né, pra ter deixado tanto de pé. Olha o... Eu vou pegar tudo pra aqui, mas eu não posso, né? Ô, Eric, tu deixa eu calçar um... Gente do... Olha aqui como é a vida dos famosos, né, minha gente, ó. E olha lá atrás. Alô, Cristás! Meu povo, banheiro do ônibus, dentro do nada, a Floresta Nacional Amazônica. Dentro da casa do menino. Tá, olha a pessoa carregando aqui uma cobra, pulando em cima de você. Gente, time to relax. Realmente, moço, vou tirar uma foto aqui. Agora, meu povo, isso aqui pra mim é novidade. Do nada, uma bolsa com a estética plástico-bolha. Você já vai, você vai desestressar. Você vai desestressar, né, quando você segura a bolsa. Você estoura a bolsa, todinha. E essa sandália aqui, ó, mandaram pra mim, minha gente, lá numa festa. Eu não usei, porque tava saindo do meu pé. Mas lindíssima, minha gente. A casa do povo é babado, meu gente, é babado. Pra você ver, olha aqueles bonequinhos, tu lembra, ó. É, o bonequinho. Que lindo. Gente, cheguei em um prédio aqui agora. Adivinha quem eu vou encontrar agora? Fala aqui pra mim. Vou entrar no elevador. Vou filmar tudo pra vocês, gente. Adivinha, adivinha, adivinha quem eu vou encontrar agora? Adivinha? Vocês vão amar. Minha outra visita chegou. Olha quem tá aqui. Passando a saudade, gente. Cheirosa. Eu te conto, oi, Roquinho. Nem acredito que eu tô contando com esses dois. Tá eu e, olha, os bebês reunidos. Lollipoppers. Lollipoppers reunidos. Tá faltando o Lollipop aqui. Mas, às vezes, a gente consegue juntar todo mundo.